Por favor, diga o seu nome completo. Frank Castle. Quer dizer no Bannister? Eu acho que é um animal. Um doente, divertido, mercenário. Herói. É como deveríamos chamá-lo. Se me perguntar, gente como Frank Castle deveria ser... Aplaudido. Por botar todos os ladrões, assaltantes, estupradores no necrotério que é o lugar deles. Eu perdi a minha família toda. Não faz muito tempo. Eu tinha esposa, filhos. Eles estão melhores sem mim, cara. Estar ao lado deles fez eles morrerem. Isso, Frank. Você não mataria a sua família. E se eu matei? Todos eles acham que você é um monstro. Mas eu sei que não é, não é. Você quer salvar um homem? Ou salvar um justiceiro? Ele é uma pessoa. E não deveria ter que morrer. Eu não sou bandido vermelho. Quem matou a minha família? Você é um fantasma. Perambulando completamente alheio de quem já está morto. É quem eu sou. E onde isso acaba, Frank? Porque eu olho pra você. E o meu coração dói porque eu só consigo ver essa solidão. Todo mundo morre. Pode crer. É, pode crer, né? É. A sua família morreu. Qualquer um que te olhou atravessado morreu. E você continua, não é? Você continua matando. Você é a merda de um psicopata. Você não tem nada além de guerra dentro de você. Preciso assar. Os cavalos que tiraram eles de mim, eu tenho que matar eles. Eu tenho que era de morro. Tem que ser permanente, isso sempre é capaz. Vem pra casa, Frank. Te chamam de Punisher. Vamos pra casa. Prove. Eu tô em casa. Eu estou em pleno juízo mental. E qualquer vagabundo, qualquer bandido, qualquer vermelho, desgraçado. Eu matei, eu matei no meu coto. Eu mato vagabundo. E eu mato. Eu tô sentado aqui. Meu dedo tá cortando. Ele tá cortando pra matar vagabundo. O que vocês acham? Que vão me mandar pro hospício? O médico vai te ajudar a parar de fazer o que eu quero. Isso não vai acontecer. Comigo não vai, não. Vocês estão me chamando de Punisher, não é isso? O malvado do Punisher. Puxa! Isso vocês querem, eu não vou dar um pôr. Eu sou o Paz. Eu tô aqui. Vocês querem? Volter. Você vai aprender o que é dor. Vai aprender o que é dor, tá? Quando olhar pro seu rosto feio e mutilado... Vai se lembrar de mim? Spaßando! Forst segundos! Eu sou o que vocêppt. Eu sou o que você está m fraber. Eu sou o que você táade. Você está nぜou? Você fica conhecido, mas eu vou me chamar de mim. Obrigado.